Fala aí pessoal, beleza? Então gente, nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês como apagar os contatos duplicados aí da sua agenda. Com certeza já aconteceu com você de pesquisar por um contato e quando você vai ver tem um monte de contato repetido, né? Duplicado aí na sua agenda. Então é sempre bom a gente dar uma organizada. Eu já dei uma organizadinha aqui, deixei um pouquinho bagunçado também pra mostrar pra vocês como organizar, beleza? Bom, mas antes de mostrar eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo, ajuda muito. Então já taca o dedo aí no like e se você é novo aqui no nosso canal, é claro, eu quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Pra isso galera, a gente vai precisar utilizar um aplicativo, cara, muito bem avaliado lá na Google Play e que realmente funciona, tá? É esse aqui, ó, Duplicate Contatos, tá? Você vai baixar ele aqui na descrição do vídeo. Então é só abrir aí o aplicativo, dar aqui essa permissão e aqui, gente, ó, você vai dar Yes, pra ele fazer um backup aí de todos os seus contatos. Se caso, você apague um aí de forma acidental, você vai ter esse backup lá no seu e-mail, tá bom? Então é só pra você pegar aqui, ó, já vai abrir o seu e-mail, você coloca o seu e-mail aqui pra você enviar e envia, beleza? Aqui eu não vou estar enviando, tá? Mas você pode enviar sim pra salvar aí os seus contatos. E olha só, gente, o tanto de conta que eu tenho aqui, né? Ó, aparece todas as suas contas de e-mail aqui com os seus contatos. Pra quem não sabe, os seus contatos aí são salvos também, né, na conta de e-mail, tá? Olha só, aqui eu vou na primeira conta que tem um total de 193 contatos. Então aqui ele vai fazer uma varredura aqui em todos os meus contatos pra localizar aí os contatos duplicados, tá? Então é só você dar um aqui, ó, clicar nesse botãozinho azul embaixo e já vai aparecer aqui o número de contato duplicado que eu tenho. Como eu já havia falado pra vocês, eu já tinha dado aqui uma testada, né, no aplicativo e já tinha apagado alguns contatos. Então pra mim só apareceu aqui dois contatos duplicados. Então, ó, é só você clicar aqui mais uma vez pra deletar aí esses contatos duplicados e dar aí um yes. Ele vai pedir aqui pra você avaliar o aplicativo, mas se você quiser não precisa, tá? Eu vou aqui, ó, na minha segunda conta de e-mail, ou na terceira conta de e-mail que eu tenho aqui, ó, é que tem um total aí de 195 contatos. Ele vai fazer mais uma varredura. E aí você vai repetir esse processo pra todos, é, pra todas as suas contas. Aqui também você pode dar uma olhada aí se realmente é contato duplicado, tá bom? E logo depois clicar aqui em fim de duplicate. Então aqui ele localizou três contatos duplicados, é só clicar aqui, delete duplicate e aqui da yes, tá? Então ele já vai aí, ó, apagar, né, excluir esses contatos duplicados. Tem aqui também, gente, alguns contatos do Telegram. É só clicar aqui, eu já estive apagando também. Do WhatsApp também eu acho que eu já apaguei. Então você vai fazer esse processo aí em todas as suas contas pra você deixar a sua agenda organizada, beleza? Então é isso, gente. O aplicativo é bem simples, como você viu aí, tá? Se você gostou da dica, deixa o seu gostei aqui abaixo, tá? Compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais, ajuda muito também. E se você é novo e não se inscreveu ainda, que é isso, se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E esse papel de parede eu vou deixar também, gente, lá no meu site pra vocês. Lá também você vai acompanhar mais detalhes aí do aplicativo, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! E aí